A anorexia nervosa é uma das doenças mais graves da psiquiatria, sobretudo dado seu grau de morbidade física e mortalidade. Ela afeta a maioria dos sistemas orgânicos, dentre eles o sistema cardiovascular. 80% das pessoas com anorexia nervosa apresentam complicações cardiovasculares. Mas quais são essas anormalidades cardíacas secundárias ao transtorno? Essa revisão sistemática e meta-análise procurou responder a essa pergunta através de exames de ecocardiografia. Veja os detalhes. Dois revisores avaliaram independentemente a elegibilidade das publicações no Medline, na Inbase e no Banco de Dades Cochrane de revisões sistemáticas. Vejamos então o que foi que eles encontraram. Foram identificados 23 estudos elegíveis, totalizando 960 pacientes. Eles tinham idade média de 17 anos e índice de massa corporal médio de 15,2. As anormalidades cardíacas observadas na anorexia nervosa em comparação com controles saudáveis foram massa ventricular esquerda diminuída, débito cardíaco reduzido, aumento da incidência de derrames pericárdicos e também aumento da razão EA. A razão EA é um marcador de função do ventrículo esquerdo. O ventrículo representa a relação entre o fluxo sanguíneo da velocidade de pico, do relaxamento do ventrículo esquerdo na diástole precoce, que é a onda E, e o fluxo de velocidade de pico na diástole tardia, causada pela contração atrial, que é a onda A. A normalidade na relação EA sugere que o ventrículo esquerdo, que bombeia sangue para a circulação, não pode encher de sangue adequadamente no período entre as contrações. Esse fenômeno é chamado de disfunção diastólica e pode, eventualmente, levar aos sintomas de insuficiência cardíaca. Mas algo importante foi observado. Houve uma tendência à melhora cardíaca quando as pessoas conseguiam restaurar o seu peso. O que é que se pode concluir nesse estudo? Pacientes com anorexia nervosa apresentam alterações cardíacas estruturais e funcionais identificáveis pela ecocardiografia. Trabalhos futuros podem determinar se a ecocardiografia eventualmente ajuda a estratificar a gravidade de cada caso. Além disso, podem orientar se o paciente precisará de cuidados clínicos mais intensivos e se a reabilitação nutricional está sendo eficaz na recuperação funcional.